Riquezas, fama, poder. Um homem conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Antes de ser executado, suas últimas palavras levaram multidões aos mares. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo o que este mundo pode dar a vocês. Homens cheios de esperança partiram em busca desse tesouro dos sonhos em direção à Grand Line. E assim teve início a grande era dos piratas. Aliつけの夢を掻き集め 探し者を探しに行くのさ One Piece! ラッシンバンなんて渋滞のもと 熱に浮かされ 漢字を取るのさ ほうこりかぶっていた 宝の地図も 確かめたのなら 伝説じゃない 個人的な アラシは誰かと ファンボー リズム どっかって 踊り過ごせばいい ありかけの夢を 掻き集め 探し者 探しに行くのさ 探しに行くのさ ポケットの恋 それと You wanna be my friend We are Go To 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 Toי lighting 手に検査 台東 巨大街